Galera, eu tô de volta aqui pra continuar o Shadow The Hedgehog. Dei um descanso aqui depois daquele último vídeo e já tô continuando. E eu tava precisando porque, nossa, aquela fase me cansou, mano. Fiquei perdido lá, naquele lugar, naquela nave lá. Foi bem cansativo. E eu fiquei com aquele sentimento, assim, de frustração, aquela raiva, assim, do jogo, sabe? Veio aquela sensação de, putz, jogo ruim e tal. Mas, tô aqui pra continuar. Tem altos e baixos até agora. Tá bem bonito essa fase aqui. Eu acho que esse aqui vai ser o último vídeo, que é essa parte 4. Vai dar pra terminar aqui o caminho do herói, né? Isso aqui também é totalmente novo pra mim. Nunca fiz essa fase aqui. E isso aí justamente foi o que me prejudicou muito na parte 3, no último vídeo ali, que... De primeira, mano, é bem estressante, assim. Foi muito divertido que eu lá, não. Depois que você sabe, aí melhora muito. Tá bem mais tranquilo. Esse que é o problema, né, desses jogos de Sonic 3D e tal. Dos 2D também, né, de primeira, às vezes você... É, principalmente quem não joga, né, se debate bastante também. Tá bem legal esse lugar aqui. Na última fase ali, antes dessa, tava ensinando a deslizar, né, que precisava pra passar lá. Ah, e agora eu sei como é que é naquele vídeo lá, eu não... Eu tava conseguindo fazer o Spin Dash, mas é só você correr e apertar o botão do Spin Dash. E aí ele desliza, assim, ó, esse movimento aqui. Eu pensei que não tinha, mas tem nesse jogo também. Mas apesar do meu estresse com esse jogo e... Tem gente que passa pelo estresse. Eu gosto porque... Traz umas vibes de Sonic Hero, Sonic 2006, esse jogo aqui. E eu curto essa pegada aí. Que às vezes... Às vezes incomoda algumas coisas. Foi totalmente o oposto do que é o Sonic Forces, né, a última fase desse jogo aqui. Que eu fiz no vídeo anterior. Porque aquilo lá foi maçante, demorado e tal, você se debatendo. E o Sonic Forces, ele é bem automático, assim, o jogo quase se joga sozinho, assim, é bem fácil. E... Isso aí também é bem criticado, né, pela galera do Sonic aí, né, criticar bastante o Forces por causa disso. E... Mas talvez eles tenham feito aquilo. Justamente porque o oposto, que é isso aqui, né, é estressante e tal, né. A galera também se irrita muito. Eles mudaram meio que drasticamente. Acho que exageraram na simplicidade, né. O Forces é bem automatizado, bem simples. O level design é uma linha reta, ó. É tipo isso aqui só. Que nem tá aqui, mais ou menos. Só que aqui ainda tem objetivos, né. Tem as armas, tem veículo. Nem precisou enfrentar, né, na verdade, isso aqui. Eu vou passar batido. É legal que agora é o Sonic que tá aqui, junto com o Shadow. Eu gosto disso. Dois personagenzinhos junto ali e tal, passando pela fase. Que nem na fase anterior era a Maria. Eu curti. Agora que é o Sonic. Vou ficar acompanhando aí. Nossa, caixa estranha. Vou arremessar aqui pra ver. Ah, não tive oportunidade. Ah. É que tem que chegar bem perto pra arremessar. Por isso que eu não arremessei antes. Vamos ver se agora vai. Vai. Ah, é só uma caixinha, né. Parece uma bomba, sei lá. Mas não é não. Cara, que massa esse lugar aqui dos alienígenas. Muito top. O que é isso aqui? Ah, vou ficar com esse aqui. Pior que eu gosto de ficar explorando. Só que pro vídeo, às vezes é meio ruim, né? Ficar... Enrolando muito pra avançar. E aí E aí, Shadow, tenta ir na frente! Essa luta estranha alienígena pode cumprir reis, itens e até pequenos inimigos. Parece que funciona apenas por segurar o Biba. Dê-lo, Shadow! Mas que me deslame puxar! Hmm... Hey, não é ruim! Pelo menos de uma caminhada, não é ruim! Mas de uma caminhada, não é ruim! É, poupa o que eles estão! Parece que algo que se deram a essa pared. Não, não. Não, não, não. Não. Não, não. Não, não é ruim! Não, não. Não. Pior que o Sonic tava falando uns negócios ali sobre essa parede Eu não tava prestando tanta atenção Ah, deve ser puxar com aquela arma lá Vamos ver se vai dar certo isso Ah, toda hora você tem que derrotar esse cara Ah tá, a gente puxou pra criar um caminho ali em cima Ah, vou ativar isso aqui dessa vez Não avançou muito não Vou dar aqui o objetivo Porque o jogo mudou Isso aí também confunde o jogador, né Porque o jogo vai ficar mal alternando Sozinho o objetivo, né Legal, esse efeito aqui tá bonito os efeitos do jogo Eu não sei como que eu passo Acho que não dá Deve ter que estourar esse negócio ali Peraí Ah, não pode nem constatar nesse negócio Ah, alterna Ah, isso eu acho legal do Shadow Esses veículos, né Entre aspas aqui Cara, tá bem bonito, mano Lembrando aí que eu tô gravando isso aqui em HDR, né Tô jogando com alto HDR Fica bem bonito mesmo esses efeitos aí Manda Gameplay no capricho aqui HDR e tudo Ó, o A acelera aqui também Opa Acelerei na hora errada Acabou Acabou Yeah, smash them up Não, nem precisava ter voltado aqui, ó Mas eu não consigo, mano Eu gosto de sair correndo por aí Eliminando todos os inimigos Explorando o cenário Nossa, tá bem no começo da fase ainda Descobri essa forma aí pra poder ter uma noção Oh, não Desviar desses negócios Desviar desses negócios Ai, 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 ai Vai dar problema esse daqui Vai dar ruim Aí Ah, não, cara Por que que acontece isso? Ah Dá um pulinho muito fraquinho Acho que eu não posso Fazer nada Quando estiver chegando no fim dessas paredes Acho que é isso Ah, não deu pra desviar Ah, não deu pra desviar Não é mais uma noção Não, cara Quando estiver chegando no fim Deve ter uma noção Mas quando estiver chegando no fim Doce em casa Eu sei o que eles dizem, o maior que eles são, o mais difícil eles caem. Eu sei o que eles dizem, o que eles dizem, o que eles dizem? É perigoso em frente, veja o que eles dizem. Não cara, eu não apertei, eu acho, eu deixei, daí a hora que ele foi cair eu apertei. Eu tive uma ideia, eu vou pular bem na frente. O maior que eles são, o heart is full. Não, 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 não. E aí, deu. Eu não fiz bem o que eu estava pensando, mas deu. Sem arma. E aí, eu não fiz. E aí, eu não fiz. E aí, eu não fiz. Ah, a explosão me acertou. Essa arma que eu não usei ainda. E aí, eu não fiz. Ah, tá. Isso aqui é um Spring. Ué, mas estava fechado isso. Vai ver que era porque tinha que derrotar os inimigos. Deve ser isso. Quero pegar de novo a arma. Não sei se vai dar certo isso. Deu. Deu. De novo, o Sonic falou ali, mas eu não estava passando muita atenção. Falou dos lasers. Ah, tem um negócio ali. É, eu estava pensando que isso ia acontecer. Não ia adiantar eu jogar fora porque ia precisar de novo. E aí, eu não fiz. Droga... Eu tenho que... Eles teleportam... Olha, agora o Sonic ajudou. A pior arma é bem mais forte que o homing attack. Agora... Deixar uma arma para... Puxar ali. Não é esta. Eu errei tudo. Eu acho que vou pular naquele lugar lá. Deve ter uma arma ali. Câmera... Câmera parando de funcionar. Não vira. Essa série inteira eu estou com esse bug aí na câmera. Não sei o que que é isso. Pensei que era o controle, mas... Já estou achando que não é mais. Aqui. 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 Estou estourando nesses caras? Não. Caramba. Fiquei pensando... Será que eu pego minha arma de novo? Ou fico com esse negócio? Eu vou ignorar aquele alien ali. Eu vou ignorar aquele alien ali, eu vou ignorar aquele alien ali, eu vou ignorar aquele alien ali. Eu vou ignorar aquele alien ali. Eu vou ignorar aquele alien ali, eu vou ignorar aquele alien ali. Eu vou ignorar aquele alien ali, eu vou ignorar aquele alien ali, eu vou ignorar aquele alien ali. Eu vou ignorar aquele alien ali. Vou dar uma pega arm. Bom, podia ter um checkpoint aqui. Bom trabalho, Shadow! Bom trabalho, Shadow! Uma hora eu vou cair. Até hoje eu não abri esses negócios aí, não precisa de chave. Sempre faltam duas chaves. Agora... Aqui. E aí? 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 Olha que malhação. É, essas próprias naves aqui mesmo. Nossa! Destruíram a arma que eu tava usando. Sim, espalhe eles! O que é isso, Shadow? Há uma espalda no caminho? O templo do Shadow? Eu tenho um link com uma espalda de algum lugar por trás que chegamos. É agora ou nunca! Em algum lugar eu tenho que ativar, né? Putz, queria ver de novo o Sonic falar. Vamos ver se eu consigo. Ah, ele não vai repetir. Vamos ver. É, outro negócio desse que tem que ativar. Aonde que tá agora? Não sei. Será que é desde o começo que tem que voltar? Cara, que droga, velho. Perdi o que o Sonic falou. Ele falou. Mais ou menos ali. Essa coisa é. É uma coisa de onde a gente veio, ele falou, parece. ... ... ... E aí, Shadow, you know it's like the first line of this cage has been used before I mentioned it. Ah, não, 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 não. Shadow, olhe! Os aliens estão decidindo enviar os melhores dos melhores! É melhor eu vim daqui e voltando. Ah, não dá? Então vou ter que fazer um negócio aqui. Sim! Isso pode ser um depoio para atravessar. Aqui ó, tem um negócio desse aqui. Será que era isso? Estranho. 26 minutos na fase, olha lá mano, nossa! Duração enorme das fases. Ei, não é ruim! Não é ruim! Não é ruim! Como se precisamos de outro problema! Você ainda pode lutar, Shadow? Isso aqui? Será que era para a gente atirar naquelas naves lá? Esse voo aqui, deve ser para isso! Vai acabar! Acabou! Nossa! Não era isso então! Vale Sonic! Ajuda a gente! Ah não! É! Eu estava pensando em fazer isso! Que daí se eu voltar lá... Deve estar interligado com algum interruptor! Deve estar interligado com algum interruptor no meio do caminho onde a gente passou! Nossa! Mas aí... Deve estar interligado com algum interruptor no meio do caminho. Não é ruim! 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 E aí, então, você pode substituir os inimigos, os inimigos e os pequenos inimigos. Parece que funciona apenas por segurar o B-But. Dê-lo, Shadow! Tchau, Tchau! Use seu Darkspin Dash para movimentar a nossa rede de transporte de alta velocidade. Vibre o próximo botão. Então vamos vir por aqui pra ver. Acho que eu passei aqui já. Vou cair. Ah não, cara. Deixa eu me encontrar aqui. Não, acho que eu vou voltar mais um. Eu ativei o interruptor lá, mas será que aquele é o que eu preciso? Já não tenho certeza. Passar por aqui de novo. Os aliens decidiram descansar o melhor. Gato! Procurem a subir! Esse alienígena estranho pode cair de graça? Eu quero ter mais inimigos. Parece que funciona só por segurar o viva. Dê-me uma vez, Shadow. Black Duke, o líder alienígena está naquela sala. Finding it was a lot easier than I figured it would be. You can probably jump between these walls and perform a triangle jump. I hate this man, I'm with trauma. Fiquei traumatizado. Time to have a little fun. Looks like this cage has been locked by those black creatures. This one is new, I haven't been here yet. I haven't been here yet. Yoho, try going down here! There he is! The real Black Doom! So, we meet at last, Black Doom. You're the one responsible for all this villain. You've done well, Shadow. I'm very impressed when you made it so far. Black Doom, your rule ends here, and it ends now. So, you're behind all this. Like it or not, the game's over. Fools, the Black Arms are more than superior. We are perfect! Do you really think you have any real chance of defeating us? It's you who should be scared, Black Doom. I made a promise to Maria to save the planet she loved so much. And I will! Then get ready to die. Let me show you the ultimate power in the universe. Now I will show you just how pitiful you and fear your life bombs are. This is it! Let's end this once and for all! Attacks won't work on his body. Aim for a weak point. Attacks won't work on the corpse. Mire in a weak point. Okay, let's understand here. It's on the head, right? You have to jump here. Ah, yeah. I think so. I took a little damage. It's really high enough. You can hit him with a homing attack. At least now, at the beginning. After I think it changes. Good luck. Swifts. When he throws meteors, make sure to get out of the way! This here reminds me of a boss fight that there is in Sonic Unleashed, against a Phoenix, if I'm not mistaken. It was a bird there. There were also things like that you can climb. You can catch that boomerang light blade light by jumping over it! Take this! Take this! Now! Take this! There is no wall run in there. It's a curve. The wall run outside. Take this! 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 Vámonos! Vámonos! Parece que há um padrão para a teleportação dele. Vámonos e mostre-nos quem é o boss! Vámonos e mostre-nos! Vámonos e mostre-nos! Vámonos e mostre-nos! Vámonos e mostre-nos! Tô mais interessado em pegar esses Wings aqui do que atacar ele tão rápido. Ah, a câmera não tá ajudando, velho. Ah, que raiva. Pegue isso. Aí terminei de pegar os negócios e ele já me acertou de novo. Só tô com 4 agora. Não vai adiantar muito, não vai adiantar muito essas armas. Ahn? Funga. Swift Strike. Take this. Não tá dando certo. Não tá acontecendo nada. Tchau. 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 Funga. Espirito. Estranho! Fique-se! Begon! Take this! E tirou dano, não consegui rever de novo. Ah, eu não consigo subir. Ele some. Ah, não quero morrer no finalzinho, velho. Não. Ah, eu não consigo subir. Ah, eu não consigo subir. Ah, eu não consigo subir. Maria, eu amo esse planeta. E não consigo plantar isso. Olha, eu que interessante isso mesmo. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E isso também foi uma coisa que foi bem melhor dessa vez que eu tô jogando o game, porque eu tinha jogado a primeira versão do PS2, né, eu tenho a versão do PS2 e roda bem mal, assim, fica 25 FPS, fica caindo o frame, tem uma size assim que roda muito mal, o frame rate, o desempenho do jogo é bem ruim. E lá também me irritou quando eu joguei, e eu tenho a tolerância muito alta pra essas coisas, tipo, eu não ligo, assim, de jogar com quedas, assim, a 30 FPS, mas não sei porquê, mas naquele jogo me incomodou aquela versão lá. Deve ser porque o jogo é meio estressante, né, requer precisão ali e tal, e aí é algo que atrapalha mais ainda, né, quando você tá querendo fazer certinho ali se concentrar e o desempenho do jogo atrapalhando. E aí foi mais legal aqui, ficou melhor o jogo um pouco nessa versão aí. E agora, mano, eu acho que vou jogar em off aqui, né, mais, assim, e jogando aí, tava com vontade de jogar ele, esse jogo aí, jogo maluco. E agora é esperar, né, o Sonic 3, o filme aí, pra ver como é que vai ser o Shadow, né, nossa, acho que vai ser bem legal. E também o Sonic vs Shadow lá, né, Sonic X Shadow Generations. E como é que vai ser aí. Mas, é isso, mais uma série aí pro canal. E é isso aí, galera, quem acompanhou aí, pelo menos esse vídeo aqui, né, ou quem acompanhou todos aí, eu agradeço. E é isso aí, mano. Falou!